O que é isso? Eu acho que o Raimundo deve ser rápido para tirar uma calcinha, viu do que, para dar, não, isso, isso, epa, 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 Hoje é dia de festa, hoje é dia do trabalhador Galera, eu queria agradecer ao pessoal da Lutrans, da Guarda Municipal e da Polícia Militar, obrigado pelo apoio Gente, só um minutinho da atenção de vocês, por favor, só um minutinho Eu queria chamar aqui, a gente vai prestar uma homenagem, representando toda essa família, trabalhadoras e trabalhadoras aqui de Maraguá, de um municípiozinho A gente vai prestar uma homenagem a poucos, representando todos Toquei infelizmente, eu não tive condições financeiras de fazer placas para todo mundo Mas como a fala do deputado federal Raimundo Gomes de Marques A gente fez essas plaquinhas aqui Então, Raimundo, por favor, aqui diz assim, homenagem do SPNV, chefe de Maraguá, certo? Do nosso sindicato, da minha administração, do seu Chico E do deputado federal Raimundo Gomes de Marques, auto-levalhador em linguatins Raimundo, por favor, receba Sérgio Paz Sérgio Paz, meu amigo particular e funcionário público, recebendo as mãos do deputado federal Raimundo Gomes de Marques A placa é homenagem ao Tito do Trabalhador Vamos bater palma, galera! Paciência! Beleza? Agora, como ele não está aqui, porque é um problema de saúde, o Marques, que trabalha na empresa da porta Eu vou entregar o rapaz que trabalha com ele, é o Marciano, recebendo as mãos do vereador Celinho, pavô Cepinho Vou entregar aqui o Marciano, representando o Marcos, o cara da porta O Valmi, Valmi, que trabalha na Miclé, o pavô subiu em cima do palco, o Valmi e a Vera Cadê a Vera, hein? Se não me engano, ela ganhou um presente aqui E esse aqui, eu acho, de quem está aqui hoje, é o trabalhador mais velho que tem Mais velho, mais diferente, homem digno, homem de palavra Certo? São poucos hoje São poucos homens hoje, que tem dignidade, que tem palavra E queria que ele recebesse as mãos do meu amigo, Atila Câmara Meu pai, meu guru, meu amigo, minha paixão Francisco Mundo de Boa, recebendo as mãos do Atila Câmara, por favor Eu queria agradecer ao Vivi, a banda forró diferente No dia 11, eu gosto de aniversário no dia 24 de julho No dia 11 de abril, eu nasci de novo no ocidente que eu sofri O Vivi me deu um total apoio O professor Teta, o melhor regente, o melhor maestro, o melhor vereador Respeitando os outros demais, o melhor legislador O grande cidadão baranguapense, diretor das melhores escolas que existe na Estátua do Ceará O professor Leomar, conhecido também com o professor Teta Por favor, entregar o Valmi, que trabalha na Micrel Valmi recebendo as mãos do professor Teta Isso, tá ali ó, tá filmando Vira, 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 tá filmando Queria agradecer também ao Rony Rony, um abraço, meu filho Não foi pouco não, eu gastava crédito indo pra cá O Rony ia aqui pra lá Pra gente enfrentar alguns versos na festa Ao Paulo, Paulo, por favor, muito obrigado Pelo apoio, a Cristina, a Dona Félia Vocês não sabem o quanto eu ferrei esse povo, gente Ligando de novo Vamos lá, recebeu outra plaquinha aqui Tava aí Sofriu um acidente Eu e a Daniela Eu e a minha mulher Daniela Dia 11 Se não fosse pedir, a gente tinha morrido Tinha morrendo afogado Não, não, amarelo Graças a Deus, tá tranquilo Mandar um beijo pra Laninha E a minha filha Mayra, minha princesinha Laninha Ao Luiz Ao Luiz, a Dinha, que estão aí presentes A galera da cara do macaco do seu galho Beleza? Agora falei demais Gente Rony, por favor Eu já falei demais Daqui a pouquinho tem mais calcinha pra vocês Só um minutinho Eu vou dar mais calcinha O Raimundo tá cheio de calcinha ali pra dar pra vocês Então Eu digo uma coisa, olha O Raimundo é a culpa tirar a calcinha Não pra dar Brincadona Alô, macacada Gente Gente Galera é o seguinte Brincai demais, falei demais Mas eu volto a dizer A gente tem que dar a mão pra matona quem merece Por isso nesse momento Eu gostaria que vocês Devem ter atenção na palavra dessa pessoa Porque se não fosse por essa pessoa Que hoje não estaria sendo realizada E pela primeira vez Na história do Maranguape Na história do Maranguape Uma entidade sindical Do qual eu e o seu Chico Nós representamos Eu sou o presidente Mas o seu Chico é o Tidoneiro Mas ele é o presidente Ele é o presidente Ele manda Ele me orienta Ele me coordena Tá E é o presidente da federação Dos trabalhadores Na justiça de calcão De restrição Eu gostaria que vocês Disseram de calcão de calcão Um homem Que me deu Total apoio Financeiro e moral Principalmente o apoio moral Ao deputado federal Raimundo Conjimato O nosso federal O nosso O nosso O nosso O nosso boa noite A todo o povo maranguense A todo o trabalhador Das indústrias Do comércio Da prefeitura Dos funcionários públicos Nós não poderíamos jamais Deixar Desse momento Reconhecer A força Do trabalhador Quer do outro campo Quer da cidade Quer do bairro Acima de tudo Desse momento Com tratamento Com fatalização Do dia do trabalhador Aqui Nós temos O nosso O nosso Chico Caboclo Francisco Nogue Moura Que sempre Foi uma pessoa Desde a época Do reino prefeito Primeiro vereador Sempre lutou Para as empresas Para as indústrias Chegar aqui A Maraguá E lá em Brasília A nossa missão Junto com ele Junto com o Mário Junto com o Mário Junto com o Mário É fazer porque Nesse momento De crise Nesse momento De desempregos Nós possamos garantir Postos de trabalho Nós possamos garantir O emprego Para gerar renda E economia No município É muito importante Nós temos que ficar Fortalecendo É muito importante Você Se sindicalizar sindicalizarem, fazer parte do sindicato, isso que é para duas pessoas, representam aqui para Maraguá a força produtiva do município de Maraguá. Ai do Maraguá, se não fosse a força do sindicato, se não fosse a força produtiva de vocês, para que nós tivéssemos um aumento de tudo isso. É claro que hoje, hoje mesmo, precisa se organizar mais, a parte do governo, a parte do governo, tudo isso que nós temos nessa missão, como debate penal, representando Maraguá. Vamos ver essa grande concentração, esse congraçamento. Lado a lado, o vereador Perta, que aqui está presente, lado a lado, o vereador do Agra, lado a lado, o vereador do Serio, lado a lado, a grande parte.